Cebolinha em Irmão Cascão Por que tem que ser sempre eu a tomar conta da Maria Cebolinha quando mamãe tá ocupada? Sei, sei, é porque ela é minha maninha, né? E maninhos tem que ser bonzinhos com as maninhos. E aí, mano, vamos jogar bola hoje? Tá, mas eu jogo no seu time. Depois eu pago sorvete. Valeu, mano! Maria Cebolinha, eu não acredito! Mãe, é! A senhora não vai acreditar no que ela fez! E aí, filhinha, vamos trocar essa fralda? Obrigada por tomar conta da sua maninha. Tomar conta da maninha? Por que tem galoto que tem a sorte de ter um irmãozinho e eu não? Ei! Nossa, acho que acertei uma cebola. Cê tá bem? Ô Cascão, por que você não olha pra onde chuta, hein? Desculpa! É que eu tava jogando bola sozinho e sabe como é quando a gente chuta e não tem ninguém pra agarrar? É, eu sei, acontece comigo também. Um, dois, três, quatro... Ah! Seis, sete, oito, nove! Cascão, Cascão, eu pensei uma coisa! Você também não tem irmão, né? Ah, não! Se for mais um plano infalível, eu tô forte! Não, Cascão, espera aí, ó! Escuta só! Eu tava pensando, como eu só tenho uma irmãozinha que só chole, que não faz nada e você tá nesse mundo mais sozinho do que palito de pilulito, a gente podia ser irmão, né? Irmão daqueles inseparáveis que vivem juntos e dividem tudo! Ah, você divide sua coleção de figurinhas do Capitão Pitoto? Ah, eu acho que sim! Então, toca aqui, irmão! 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 Ah, então, o que vamos fazer agora, irmão? Que tal um futebol, irmão? Boa, irmão! Ahá, duvido você pegar essa! Anda a ver, cabeça de lubu! Ah, já chega! Ih, te machuquei de novo, mano! Deixa pra lá, não foi nada! Legal! Então eu te levo pra tomar um sorvete! Hã? Sério? Legal, Cascão, você é um ami... quer dizer, você é um irmão mesmo! Ah, tô sem grana! Meu irmão paga, tá? Vamos assistir televisão? É isso! Tá na aula do Festival de Desenhos do Ursinho Bilu! Cascão! Adeus, Capitão Pitoco! Cascão, o que que cê tá fazendo na minha casa? Ué, esqueceu? Somos irmãos! Portanto, essa casa também é minha! Mas isso aí não é o Festival do Ursinho Bilu! Claro que não é! O Ursinho Bilu é para bebês! Vai, Capitão Pitoco! Não deixa ele fugir! Puxa vida, paciência! Puxa vida, paciência! Ah, uau, rosquinhas! Nananinanão, se quiser pra você vai pegar! Essas aqui são minhas! Tomei! Nossa, que demola! Deve estar aprontando alguma coisa! Ah! 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 Me devolfichar as minhas levestinhas Dulcinho Bilu! Suas não! Você quer dizer nossas! Não, senhor! Minhas! Ai! É assim que você quer dividir suas coisas, né? Eu reclalo e eu ganhei do meu, pai! Só que agora, nós somos irmãos! Você esqueceu? Tá legal! Você fica com esta aqui e eu fico com esta aqui! Ahá! Fui! Cascão, esse aí é o meu lugar! Meu copo! Meu galvo! Ai, seu pouco! Copiou meu aloto também! Cebolinha! Isso são modos de tratar um amigo! Ei, amigo não! Irmão! Ai, nessas alturas eu acho que a Maria Cebolinha não incomoda tanto assim! Não é, moninha? Cacão, cacão! Vem cá, Mariazinha! Cê quer sair do lado desse chato, né? Pelaí, Cascão! Você não pode tirar ela assim! Ela pode acabar sentindo a minha falta e... Tão ficando ali pendido de ter feito esse plato! Filhão, cheguei! Papai! Papai! Oh, papai! Que saudade eu tava de você! Cascão, eu também! Você elou de pai! Não errei! Cascão, já liguei pra sua mãe e ela deixou você dormir aqui! O quê? Cê tá maluco, ué? O quê você vai dormir aqui? Irmãos dormem na mesma casa, ué! Tá bom! Boa noite! E pode ficar com o sofá! Eu não me importo! Mãezinha, que outra cama é essa aí no chão? É para o Cascão, ué! Cascão! O quê que ele pode querer agora, hein? Meu pijama! Usei sua escova de dentes, viu? Só que sem água, sabe como é, né? Hum, bom pelo menos a cama! É só minha! Hum, 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 hum! Ai! Cascão? Fala, Mano! Mano, é a voz! Calma, Cebolinha! Ali tem uma cama só pra você! Mas aquela ali é sua! Você não vai deixar seu irmãozinho dormir no chão, vai? Agora vamos fazer silêncio que eu quero dormir! Ah! Ele já acordou! Parece que a Maliazinha gostou de você! É que nós temos algo em comum! Às vezes ela cheira como eu! Ho, ho, ho! Ah, sabe o que é que eu... Hum, já sei! Você tá com saudade da sua Maninha! E aí viu que não precisava mais de nenhum irmão! Pois ela é do jeito que é! E é assim que você gosta dela! Então, nesse caso... Tó! Eu te amo, Maninha! Cebolinha! Amigos! Amigos! Divirtam-se! Tchau! É, Cebolinha, você sempre vai ser meu irmão do coração! Opa! Você também vai ser meu irmão do coração, só que você na sua casa e eu na minha!